Sejam bem vindos ao canal games fichas, não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado. Mais uma gameplay aqui do companheiros, espero que gostem deem um likezinho no vídeo, beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal